Olá, pessoal, este é mais um Fala Carnão. Fala Carnão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mas tem dia que essa prateleira aqui fica alta, é uma barbaridade. É o caso hoje aqui, estou recebendo pela primeira vez nessa série da pandemia, mas muitas vezes já teve presente aqui nosso querido amigo deputado Arnaldo Jardim. Arnaldo, obrigado mais uma vez pelo seu tempo e pela sua disposição de falar aqui com os ouvintes e os telespectadores do programa Fala Carnão. Carnão, estou muito feliz de estar aqui, meu querido. Você é uma pessoa excepcional, querida, conhece o setor, está antenado em todas as mudanças que tem, põe o dedo na ferida, cobra quando é necessário e faz isso de um jeito tão afetuoso, você é querido por todos. Eu estava morrendo de vontade de vir aqui conversar com você, com os nossos amigos, estou feliz de estar aqui. Maravilha. Gente, deixa eu falar uma coisa, o Arnaldo, todo mundo que acompanha o Fala Carnão, com certeza conhece o Arnaldo, foi deputado estadual, é deputado federal, foi secretário da Habitação, foi secretário de Agricultura, um homem que entende tudo, tudo, tudo do agronegócio. Arnaldo, feitas essas considerações aqui, eu sempre digo que ninguém nasce presidente, ninguém nasce deputado, ninguém nasce secretário de Agricultura, todo mundo tem uma história bonita para contar. E hoje eu vou pedir para você contar a sua. Eu quero saber tudo, eu quero saber onde você nasceu, quando é que você foi criança, fala aí para mim. Oi, Carlão, muito obrigado. Eu nasci em Altinópolis, é uma cidade muito diferenciada, minha paixão é o Altinópolis, fica ali do lado de Batatais, entre Franca e Ribeirão Preto, terra de café, terra de grutas, belezas naturais maravilhosas. Ali o estado de São Paulo já começa a ficar dobrado, não é plano, porque já encosta nas Minas Gerais, você pula do outro lado ali, São Sebastião do Paraíso chega ali, nós já temos aquele ar mineiro que recomenda cuidado, cautela e da beleza ali das montanhas de Altinópolis. Depois disso, minha mãe, professora da rede pública sempre, se aposentou depois de 38 anos dando aula. Meu pai, jovem, saiu de Ribeirão Preto, conheceu minha mãe lá em Altinópolis e ele mexeu com laticínio. Meu avô era leiteiro lá em Ribeirão Preto, da Avenida Saudade, andava com a carrocinha ali, o leite nos vidros, e depois juntou o dinheiro, montou um laticínio. E depois, nós, esse laticínio foi em vários lugares, nós fomos para Ituveraba. Aí, já indo em direção ao Beraba, montou um laticínio lá, meu pai. Depois, fizemos uma outra em Conquista, já pulando na terra mineira, está certo? Foi ali, naquele tempo, meu pai fez uma associação com um grande também empreendedor. Você lembra do queijo ralado Teixeira? Sim, mas... Era um queijo ralado muito piscito. Esse queijo aí fez parte da minha infância, rapaz. Ah, então, nós éramos associados muito a eles. Nós fazíamos parmesão. Aí, meu pai mudou-se de Ituveraba para Ribeirão Preto e lá montou um ralador. Aí, nós fizemos também, depois da experiência que tínhamos tido com o queijo Teixeira, nós fizemos ali uma entrega. Nós produzimos queijo ralado. Meu pai, muito tempo ali em Ribeirão Preto, onde, graças a Deus, ele ainda está em Ribeirão Preto. E eu fiz aquela jornada de menino do interior. Vim para São Paulo. Sempre tinha estudado em escola pública. Consegui entrar numa escola pública. Na USP, grande escola de engenharia. E vim para São Paulo. Aí, me formei em engenharia na escola Politec e começou uma nova etapa da vida. Olha só que interessante. Quer dizer que você estudou lá na Politec e a USP só produz dentro da prateleira de cima, hein, Arnaldo? Uma coisa muito gozada, porque eu adoro a minha escola, convivo muito com ela. Grandes mestres nós tivemos lá. Isso foi decisivo para a minha formação, né? Eu atuei muito na época do movimento sustantil. Aí, comecei deputado estadual, deputado federal e fui. Mas uma coisa muito gozada, quando eu fui nomeado secretário da Agricultura de São Paulo, pelo governador Alckmin, alguns ficaram meio de virado comigo, tá certo? Um deles, meu amigo Chico Grazeiro, que eu bati um papo. Falei, Arnaldo, eu gosto mais de você, mas você precisava ser agrônomo. Falei, puxa vida, eu vou ter que ser aceito. E é sempre... A gente tinha lidado com o agro. Lá em Ituverava, com as nossas cooperativas, nós vivemos todo o ciclo do algodão com o Maeda, nós vivemos o ciclo da soja, acompanhamos o surgimento da cana, né? E eu sempre, na Assembleia, fui o líder da questão do etanol, de todo o desafio que nós tivemos de ampliar esse segmento. Então, eu sempre tive muita ligação com o agro, com as cooperativas. A nossa, naquela região de Ribeirão Preto, a atuação da Copercana, da Copercistro, da Coplana, que fizeram e fazem a história lá da região. Depois veio o novo ciclo nas cooperativas do ciclo de crédito. Eu fui autor, Carlão, há 11 anos atrás, da nova lei do cooperativismo de crédito, que fez com que nós tivéssemos um impulso danado para que as cooperativas de crédito pudessem passar a ter um papel cada vez maior. Mas, voltando, fui nomeado e eu cheguei a dizer que eu precisava ser agro. Eu preciso ser aceito. Depois de um ano, secretário, a Unesp, lá de Jabuticabal, extraordinária escola de agronomia, veterinária e tudo, me convidou para ser paraninfo. Falei, pô, estou me dando bem aqui. Aí, no segundo ano, fui paraninfo das turmas da Exalc. Uma coisa de emoção profunda, ser paraninfo da Exalc, a nossa gloriosa escola referência. E, no terceiro ano, eu já estava aí terminando a minha gestão, a nossa Associação dos Engenheiros Agrônicos do Estado de São Paulo me deu o título de Agrônomo Emérito. Agora fui aceito pelos agrônomos e com quem sempre tive muita relação, feliz de ter feito esse trabalho que você me deu a honra de acompanhar como secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Arnaldo, deixa eu te falar. Vamos chegar mais perto aqui agora do que... Essa conversa aqui, se a gente for ficar nela aqui, a gente vai horas e horas e horas e horas, porque ela é muito boa. É uma delícia a gente lembrar desses tempos de menino aí. E eu acho que já essa palhinha que nós demos já foi suficiente aqui para o nosso público entender que o Arnaldo tem o coração, não só o pé, mas o coração no agronegócio. Arnaldo, deixa eu te falar. A gente tem um agronegócio... Essa semana nós tivemos reunião no COSAG e o professor Marcos Favanelli trouxe lá vários números do agronegócio. Quer dizer, o Brasil hoje tem números maravilhosos. Se a gente for só para ficar nos números de exportação, mais de 50% da soja brasileira hoje é da soja que é exportada. Mais de 50% de participação é soja brasileira. Enfim, milho, 22%. Algodão, 22%. Carne, 35%. E por aí vai. Eu não vou nem continuar falando aqui, senão vou errar nos números. O Brasil saiu de importador de alimentos na década de 70 para o provedor de alimentos do mundo. O Paulinelli está aí na bica de ser o nosso prêmio Nobel, merecidamente, e eu falo merecidamente, e o trabalho que foi feito para levar lá para o órgão que vai conferir o prêmio, fala da contribuição passada do Paulinelli. No entanto, o Paulinelli tem falado muito de futuro, e o futuro do agronegócio, vamos dizer assim, tudo o que trouxe a gente até esse momento não é garantido que vai levar para frente. A gente precisa caminhar, a gente precisa avançar, a gente precisa chegar a novas ferramentas. Juntando isso, outro dia lá no COSAG mesmo, teve lá o pessoal do mercado financeiro que foi lá falar sobre a Bolsa de Valores, sobre a opção do mercado de capitais, que é mais uma opção para financiamento do produtor rural. Bom, aí, feito tudo isso, a gente sabe que o comertor, por exemplo, de crédito rural aí nos moldes tradicionais é cada vez mais curto, o governo também tem cada vez menos dinheiro, a gente chega e aprova um projeto de lei de sua autoria, que é o FIAGRO, e eu queria que você, enfim, comentasse o que simboliza isso, o que significa. Vamos trocar essa conversa aqui em miúdos agora. A sua paixão é a minha, e esse quadro que você descreveu é o que nos orienta, Carlão. Nós estamos vivendo um momento que o setor vai bem, que o setor está demonstrando que ele é o setor que o Brasil tem diferenças competitivas e comparativas em relação aos outros países do mundo. E você falou de desafio. Deixa eu só sublinhar bem rapidamente um. Primeiro, manter a pesquisa, manter o esforço de produtividade. Nós precisamos ter muita atenção a isso. Segundo, não aceitar e deixar claro que nós temos um compromisso com a sustentabilidade. Ninguém cuida mais da natureza do que o nosso produtor. Ninguém tem uma legislação rigorosa como nós temos. Integração, lavoura, pecuária, integração, lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, recolhimento de embalagens, de agrotrimos e agrotóxicos. Somos campeões no mundo. Normas de proteção do solo, cuidado com relação aos recursos hídricos. Nós precisamos demonstrar isso para o mundo. E tem o capítulo, o capítulo financeiro. O nosso setor, diferente do setor agrícola europeu, altamente subsidiado, o nosso setor cada vez mais busca caminhos próprios. O nosso setor tem a compreensão do mercado de capitais. Está utilizando essas novas ferramentas. Somos a favor da reforma do Estado. O Estado precisa diminuir. O Estado precisa enxugar. Ninguém quer subsídios. O Fiagro, que agora junta gente que quer investir com a oportunidade de ampliar o número de investimentos no setor, dinheiro mais barato, chegar ao nosso produtor rural, é a expressão disso. Estou entusiasmado com o Fiagro. Para que todos que estão nos ouvindo, ouvindo você, Carlão, me dando a sua atenção, possam compreender. Primeiro, nós rebatemos o sucesso dos fundos imobiliários da cidade para o Fiagro, no campo. Nós temos os fundos... Arnaldo, deixa eu te falar assim. Quer dizer, hoje, quem investe na Bolsa de Valores, por exemplo, atua, sabe muito bem que os fundos imobiliários são um dos melhores... Uma das grandes opções de investimento à disposição do investidor. Seja ainda do pequeno, o cara que quer investir R$100, hoje compra uma cota de fundo imobiliário. Vai comprar do Fiagro. Vai comprar o Fiagro. O Fiagro vem para, vamos dizer assim, ser mais uma opção para o investidor. É isso aí. Para quem tem um dinheiro na poupança, tem lá R$2 mil, vai comprar a cota do Fiagro. Está certo? E o Fiagro vai remunerar melhor do que a poupança. Não está dando nada a poupança. Juro baixinho. Ainda bem, queremos que o juro continue baixo. Vai buscar não a segurança da renda fixa. Vai buscar empreendimentos. Vai buscar fatores que deem mais rentabilidade. Fiagro. O Fiagro pode ser as pessoas que se juntam e, com isso, tocam o investimento para ter uma nova granja, para ter um novo confinamento, para ter um armazém, para poder fazer com que fazendas, de produção de grãos, soja, milho, possam ser tocadas. Serão muitos Fiagros com estilos diferentes, com vocações distintas, com prioridades peculiares cada um. Muitos Fiagros. Investidor pequeno, médio e grande. É a Fundação Previ, que é a fundação lá da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que é muito dinheiro, é um fundo previdenciário muito grande, vai poder investir nas cotas do Fiagro ou eu posso tirar um dinheirinho da poupança e comprar cota do Fiagro também. Não tem subsídio. Não tem nenhum tipo de favor. É exatamente de uma forma criativa num projeto que não é meu. Eu fui o autor, mas foi discutido com a FPA, foi discutido com as entidades, discutimos com o governo. Olha a velocidade. Apresentamos em outubro, aprovamos na Câmara em dezembro. O presidente da República, quando abriram lá os trabalhos da Câmara e do Senado, levou uma listinha de pontos e projetos que ele sugeriu que a gente priorizasse. Estava lá incluído o Fiagro. E agora, nessa primeira semana de março, nós concluímos exatamente a votação no Senado. Portanto, pronto para ir para a sanção e pronto para rapidamente ser implementado os Fiagro, fundos de investimento para o setor agropecuário. Arnaldo, isso aí entra a sanção do presidente. Vamos dizer assim, o negócio começar a acontecer, porque, na verdade, isso depende da iniciativa privada. Vocês estão fazendo uma lei que regulamenta um novo negócio, não é isso? Nós criamos toda a estrutura de oportunidade. A fiscalização será rigorosa, a transparência, cuidado que serão tomados pela CVM e pelo Banco Central. E nós tivemos aí uma tensão para não ficar aquelas coisas que depois, regulamentação, aí demora um tempão, tudo mais e tal. Nós já fomos conversando. Então, as coisas estão amadurecidas. Nesse instante, até por conta de outros fundos de investimento, como o imobiliário, que você se referiu, há uma consulta pública aberta pela CVM para regulamentar, aperfeiçoar. Já são regulamentados. Melhorar a regulamentação desses fundos de investimento, nós já vamos embarcar nisso rápido. Então, a criança nasce e já tem já um berço pronto ali. Já tem um carrinho para ela poder andar rápido. Não será demorada a regulamentação. Acho que vamos produzir resultado muito rapidamente, se Deus quiser. Maravilha. Isso aí é mais um, vamos dizer assim, é mais uma daquelas ferramentas que veio em boa hora e veio para ajudar realmente o agro a dar esse novo salto que ele vai precisar, porque, afinal de contas, não vamos precisar alimentar muita gente, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né, Arnaldo? É a vocação do nosso país, eu tenho certeza. A pandemia, que foi dura, está sendo dura, mas nos consolidou como maiores exportadores de proteína animal do mundo. Nós somos o primeiro de bovino, segundo de aves, o quarto de suíno, maior exportador. O salto de produtividade da nossa soja é sem igual no mundo. Nós estamos, além disso, cuidando de outros aspectos. Então, é o produtor que bate recorde de produtividade. Precisamos investir em pesquisa, já mencionei. Tem um outro capítulo que eu quero um dia voltar aqui, se você me permitir. Lá na nossa divisão de trabalho dentro da FPA, eu assumi agora, há 15 dias atrás, a diretoria de infraestrutura e logística. Nós vamos ter uma série de atividades para pensar a infraestrutura e logística, melhorar o fora da porteira. Quero um dia voltar, se você me permitir, para falar disso. E nós temos que ter novos instrumentos de financiamento. Aí surgiu o FIAGO. Eu não só permito, como você já está intimado, eu tenho uma tese, viu, Arnaldo? Eu tenho uma tese que o Brasil vai ficar rico construindo o Brasil. Quem anda pelo Brasil, pelo interior do Brasil, como eu andava, antes da pandemia, a gente andava muito pelo interior do Brasil. E a grande... Eu sempre dizia o seguinte, que a fraqueza do Brasil, a nossa fraqueza em transporte, em portos, em aeroportos, enfim, tudo isso é a nossa fortaleza. Nós vamos ficar ricos porque nós vamos construir tudo isso. É uma tese... Um país por construir, né? Não tem ninguém no mundo que tenha isso. Esse desafio, que significa, como você bem disse, a grande oportunidade. É um desafio que se torna uma grande ocasião, uma grande oportunidade. Arnaldo, espetacular. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Passou rapidinho. Pois é, Arnaldo. Dois, três minutos, eu estou achando que durou isso. Passa rapidíssimo. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui e desejar um sucesso. Quero saber o seguinte, quando é que você acha que vai estar rolando aqui que eu vou tirar uns trocados aí e já vou investir num fiagro agora. Agora eu fiquei animado. Até o fim do ano você já vai ter cota para comprar do fiagro. Maravilha. Espetacular aí. Arnaldo, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria mandar um recado para todo mundo aqui que está nos vendo. O seguinte, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve no canal, aperte o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, você vai fazer igual o Arnaldo vai fazer. ele vai compartilhar esse vídeo, o Arnaldo vai compartilhar esse vídeo lá no Legislativo, na Câmara inteirinha, você entendeu? E se você tiver audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Arnaldo, foi uma honra receber você aqui, viu? Um grande abraço, Carlão. E, Carlão, afora o carinho pessoal que tenho por você, a amizade que nos une, eu quero lhe agradecer. Esse espaço que você constituiu, que cada vez mais é reconhecido, que é um espaço que se discute as grandes questões do agro. Muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que você faz aí. Todo o setor agropecuário tem que agradecer muito a você. É isso aí, gente. Muito obrigado, Arnaldo, pelas palavras. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho